Tudo bem com vocês, o vídeo de hoje vai ser um show que custiu 5 recordes corais. Começando com o primeiro QR, nada menos, nada mais, porque o Jorge Danco mais atuou pelo Santo Torre. E é a divindade de ver aqui, autor da Torre, 599 partidas pelo Santa. Segundo caso é Dor Atacante de Goleador, que atuou no Santa. Em 1976 a 1979, 78, ele foi vendido ao Fluminense por 9 milhões de cruzeiros. O Edo Atacante de Torre. O jogo pelo Santa em sua carreira marcou 207 gols. Nesse século, o jogador que mais conquistou os títulos, sem sombra de dúvidas, foi Thiago Cardoso. Cinco pernambucanos, na Copa do Nordeste e o único jogador que foi convocado para uma seleção estrangeira.